Oi pessoal, Jesus Cristo nasceu, parece um sonho. Esse Jesus Cristo veio na nossa terra e entrou no nosso coração. Em 1962 eu recebi Jesus Cristo no meu coração. Antes disso, Jesus Cristo não estava no meu coração. Antes, a minha cobiça, o meu desejo, os meus métodos, meu coração estava cheio dessas coisas. Eu pensava que sem Jesus Cristo, se eu me esforçasse, se eu cumprisse os mandamentos, se eu fosse bonzinho, eu poderia ir para o céu. Eu me esforcei muito para fazer boas obras, mas eu não consegui muito bem. Por que Adão, depois que ele cometeu o pecado, então começou Gênesis capítulo 4, então depois que Adão e Eva negaram a palavra de Deus, rejeitaram a Deus, o que aconteceu com o ser humano? Adão, então Adão e Adão, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, ambos sacrificaram diante de Deus. Deus, pareciam que ambos eram bonzinhos, eram fiéis, mas Deus não aceitou o sacrifício de Caim. E quando Deus não aceitou, ah, Deus, desculpa, por que o Senhor não aceitou? Então ele, em vez de perguntar, ele não, ele mudou-lhe o semblante, descaiu-lhe o semblante. Se Deus não aceitou a oferta de Caim, por que ele vai mudar o seu semblante? Ah, eu ofertei errado diante de Deus. Deus, se o Senhor me ensinar por que eu errei, então eu vou sacrificar uma forma que o Senhor vai se agradar a Abel, como você sacrificou que Deus se agradou, será que assim vai ser o suficiente? Então ele podia se arrepender e sacrificar conforme Deus se agradasse, mas Caim, ele se irou e depois ele matou ao seu irmão Abel. Essa é a imagem do homem que cometeu o pecado. O ser humano, ele se maquia, tenta de todos os jeitos fazer aparecer uma forma boa, mas todos os seres humanos, porque todo mundo é arrastado por Satanás. Então, quando a gente vê, é um motivo de se irar, é um motivo de se irritar, é um motivo de ficar bravo. No final, Caim matou Abel. Deus perguntou, cadê teu irmão Abel? Como eu vou saber? Por causa eu sou tutor do meu irmão? Então, a gente pode ver Caim rejeitando a Deus e Deus falou pra Caim, que fizeste? O sangue da terra clama, clama pelo teu irmão. Caim, você vai receber maldição. Então, pela primeira vez o Caim viu a sua imagem. Ah, eu sou essa pessoa má. Ah, eu sou essa pessoa imunda. Realmente, eu sou uma pessoa que merece receber maldição. E Caim começou a temer. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Pra onde quer que eu vá, as pessoas vão querer me matar. E Deus falou pra Caim. Não. Quem se vingar de Caim vai receber esse castigo setenta vezes sete. E deu uma marca pra Caim. Quando a gente vê coisas assim acontecendo. O nosso coração e o coração de Deus são muito diferentes. As pessoas realmente arrogantes. Começando a vida espiritual. Elas não conseguem compreender o coração de Deus. Ah, é só eu fazer boas obras. Ah, é só eu ser fiel. Ah, é só eu confessar meu pecado. Ah, é só eu cumprir os mandamentos. Então, por um método novo. Com esse método, as pessoas querem servir a Deus. Esse método é um método que sai do homem. Não é um método que vem de Deus. Então, quando eu comecei a vida espiritual. Um dia, eu fiquei preso por causa do pecado. Eu tava difícil. Eu sabia que eu era apenas um maldito pecador que tinha que receber maldição. E naquele tempo, eu comecei a ler a Bíblia e querer descobrir o coração de Deus. E o impressionante é que quanto mais eu lia a Bíblia, eu descobri que a Bíblia era bem diferente do meu pensamento. Ah, a Bíblia não diz que fazendo boas obras, que eu vou poder ir pro céu. Independente da boa obra que eu fizer, Deus não vai poder aceitar. Ah, não é eu vivendo de uma forma zelosa que eu vou poder ir pro céu. A Bíblia não diz isso. Ah, então não é pelo meu esforço que eu vou poder ir pro céu. E lendo a Bíblia, eu fiquei surpreso. A Bíblia tá falando que as coisas não eram assim. A Bíblia não pediu nada do ser humano. Porque o ser humano caiu no pecado. Qualquer coisa que o ser humano fizesse, não ia poder agradar a Deus. Por isso, Deus só vê um que pode salvar o homem do pecado, que é Jesus Cristo. Então, é somente através de Jesus Cristo que nós podemos receber salvação. Então, pra nós recebermos salvação através de Jesus Cristo, Ele faz com que a gente jogue todas as nossas coisas fora. E Ele faz com que a gente aceite aquilo que Jesus Cristo fez. Então, quando a gente vê a nossa vida, tem... tem duas coisas. Tem a grande salvação que vem de Jesus Cristo. E também tem outra que é muitas bondades que eu faço. Deus vê essas duas bondades. A bondade que Jesus Cristo faz, Deus aceita. Mas a bondade, a justiça, nós cumprirmos mandamentos, Deus não aceita nada disso. Mas o ser humano não é assim. Porque as pessoas, elas se centralizam em si mesmas. Elas têm um coração. Ah, eu fiz tal trabalho. Um dia, quando eu estava na escola dominical, um professor, ele falou assim pra mim. Era um inverno bem frio. E ele comprou um casaco novo. Mas andando na rua, ele viu um mendigo passando muito frio, tremendo de frio. Aí, quando ele olhou ao redor, não tinha ninguém. E aí, o meu professor tirou aquele casaco e deu pra aquele mendigo. E saiu correndo. Eu escutei essa história. Nossa, eu achei essa história tão maravilhosa. Mas eu não podia tirar minha roupa e dar pra alguém. Aí, mas um dia eu tinha um dinheiro. Era um dinheiro, assim, que era pra emergência, né? Eu não ia gastar de jeito nenhum. Eu peguei esse dinheiro e dei pro mendigo. E saí correndo. Nossa, isso me deu tanta paz no coração. Eu dei esse dinheiro novinho pro mendigo. Aquele dinheiro tão precioso pra mim, eu dei pro mendigo. Então, a minha justiça, a minha bondade, começou a preencher o meu coração. Então, quando eu fiz os 15, 16, 17, 18 anos, tava, também, tava, assim, todo empilhado os meus pecados, mas eu ter feito trabalho voluntário na igreja, ter ajudado as pessoas na rua, eu ter me sacrificado pelas pessoas, isso também tava bem empilhado dentro do meu coração. Quando eu penso nisso, eu acho, eu fico todo, assim, bem orgulhoso de mim mesmo, e eu penso que Deus vai aceitar isso. Ah, porque eu ajudei uma pessoa, Deus também vai me ajudar. Porque eu me sacrifiquei por uma pessoa, então, Deus vai me aceitar. Então, a minha boa obra, eu ter cumprido os mandamentos, eu, com essas coisas, carregando essas coisas, eu ia pra diante de Deus. Então, sempre que eu pensava nisso, eu ficava feliz. Sem ninguém saber, eu ficava rindo sozinho dessas minhas boas obras. Ah, eu fiz boa obra. Ah, Deus deve se agradar de mim. Ah, Deus vai me dar muitos prêmios. Eu sempre tava preso dentro desse tipo de pensamento. Mas um dia, lendo a Bíblia, eu descobri quão mal eu sou. Tem duas, duas justiças. E tem uma justiça que vem somente através de Jesus Cristo. Então, a minha justiça é que eu ajudei um pobre, eu fiz alguma coisa, e isso é muito grande dentro do meu coração. E eu sempre segurando isso, ia pra diante de Deus. Mas eu descobri que existe um pecado muito maior. A justiça que eu estabeleço dentro de mim, a justiça, as minhas boas obras, eu vi que isso joga fora toda a justiça de Jesus Cristo do meu coração. Satanás me enganou. E fez eu me tornar uma pessoa bondosa, rejeitando a Jesus Cristo, Jesus Cristo ficando contra Jesus Cristo. Então, eu ajudar o mendigo, fazer as coisas pelos mendigos, então isso daí é só coisa de maldição, é só coisa que vai me levar à destruição. Eu descobri que Deus não se agrada disso. Então, eu pensei até agora que eu tinha uma boa vida espiritual, eu pensei que eu tinha fé. E depois que eu descobri isso, era muito difícil eu me abandonar. Principalmente, quando eu era criança, eu sofri muito por causa do pecado. Então, para receber o perdão dos pecados, eu ia para o culto de madrugada. Então, 17, 18 anos, as pessoas têm muito sono, né? Mas naquele tempo, eu sofri muito por causa do pecado. Mais do que qualquer outra pessoa, eu ia antes para o culto de madrugada. Então, antes do culto de madrugada, a gente batia o sino da igreja. E depois que eu tocava o sino, depois de 30 minutos, começava o culto de madrugada. Então, quando as pessoas escutavam o sino e acordavam para vir para o culto de madrugada, dava certinho o horário. Então, quando tocava o sino, e as pessoas vinham, começavam o culto. No inverno, bem frio. Deixando as minhas marcas do pé naquele gelo, e eu ia para pedir perdão pelo meu pecado. parecia que eu tinha fé, parecia que eu tinha boa vida espiritual. Então, eu ia para o culto, eu ensinava as crianças, as mímicas, e eu pensava que eu tinha fé. Mas, quando eu vi, eu estava preso dentro do pecado naquela época. Então, eu queria estabelecer minha justiça, e Jesus Cristo que morreu na cruz, para mim, era só uma teoria, eu não aceitei ele no meu coração. Se eu tivesse aceitado esse Jesus Cristo no meu coração, a justiça de Jesus se tornaria a minha justiça, e eu teria me tornado tão santo quanto Jesus. Eu teria me tornado perfeitamente justo, mas eu não consegui viver desse jeito. Mesmo dizendo que eu frequentava a igreja, mas eu ainda era pecador diante de Deus. eu não sabia de jeito nenhum o que estava errado. Mas, a minha obra, para mim, era melhor do que de qualquer outra pessoa. Sempre que eu tinha tempo, eu ia para a igreja fazer faxina do banheiro. Muitas vezes, eu cuidei das coisas da igreja. Eu que fazia limpeza, limpava o banheiro. E, às vezes, eu é que limpava o chão da igreja. E, às vezes, também, eu limpava todas as luminárias da igreja. Quando não tinha ninguém na igreja, eu tinha a mania de orar quando não tinha ninguém. então, as pessoas que me viam, parecia que eu tinha uma boa fé, que estava servindo bem a Deus. Então, eu era uma pessoa realmente bem zelosa, que servia a Deus. Mas, o meu coração continuamente estava sofrendo por causa do pecado, porque eu não conhecia exatamente a Bíblia. então, eu pedia perdão pelo meu pecado. Então, eu ofertava, orava, e pensava que isso era ter fé. Então, uma coisa que eu descobri continuamente tendo vida espiritual, por mais que eu faça, tenha bondade, faça bondade, por mais que eu seja fiel, por mais que eu cumpra os mandamentos, isso daí não me ajuda em nada a lavar o meu pecado. Pouco a pouco, eu comecei a ver, abri meus olhos, e eu vi que realmente eu fui enganado, e entrando na Bíblia, apareceu o problema do pecado, para receber o perdão dos pecados, qualquer coisa que o ser humano por mais que o ser humano possa se esforçar, ele não pode fazer nada para lavar o seu pecado, porque pela força do ser humano, não dá, Deus enviou Jesus Cristo. Então, se quiser receber o perdão dos pecados, eu tenho que jogar fora toda a minha justiça, e tenho que aceitar o que Jesus Cristo fez. Eu não podia receber o perdão dos pecados, por quê? Porque o que eu fiz bem, a minha bondade, eu juntei todas essas coisas, e eu estava estabelecendo essas coisas. Por isso, meu pecado não podia ser lavado e nem purificado. Então, continuamente lendo a Bíblia, o que eu pude descobrir? O pecado, pelo esforço humano, jamais pode dar certo. Para lavar o pecado, qualquer coisa que o ser humano faça, nada vai poder perdoar dos pecados. Se a pessoa puder lavar seu pecado pelo esforço do homem, Deus não precisava enviar Jesus Cristo. Para lavar o pecado, é somente Deus, é somente Jesus Cristo quem pode fazê-lo. Pelo esforço do homem, se a gente ler a Bíblia, a gente pode descobrir que pelo esforço do homem, jamais ele pode conseguir. Realmente eu estava acreditando errado, ofertando, fazendo boa obra, cumprindo os mandamentos, sendo obediente à igreja. Eu pensei que assim, pelo menos até certo ponto, ia parecer que meu pecado estava sendo lavado. Mas independente do meu esforço, independente do que eu fizesse, pelo meu esforço, nenhum pecado meu poderia ser lavado. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo. Porque somente está na mão de um ser que pode lavar o meu pecado. Então, eu queria, pelo meu esforço, lavar os pecados, eu queria pela minha força. E depois, quando eu descobri isso, fiquei triste. Porque todas as pessoas da igreja estavam vivendo desse jeito. Até meu pastor estava me ensinando desse jeito. Tem que fazer boa obra, tem que ofertar bastante, tem que ser fiel, tem que cumprir os mandamentos, porque é assim que você pode ir para o céu. Então, o ancião da minha igreja perguntou, pastor, se eu fizer assim, eu posso ir para o céu? o pastor falou, ancião, o que que você está falando? Quem é que sabe disso? Ninguém sabe quem é que pode ir para o céu. Então, o que que a gente tem que fazer? Por isso, com todo seu coração, você tem que ser fiel. com todo seu coração, você tem que amar Deus, porque mesmo assim, você não tem certeza que vai poder ir para o céu. Naquele tempo, eu me assustei. Eu não sabia muito bem naquele tempo, mas quanto mais eu li a Bíblia, pelo nosso esforço, nós não podemos lavar os nossos pecados. Então, pelo meu esforço próprio, eu jamais posso lavar os meus pecados. O único que pode lavar o nosso pecado é Jesus Cristo. O único que pode lavar o nosso pecado é Jesus Cristo. Então, fora o que Jesus Cristo fizer, nós não podemos nunca nos aperfeiçoar dos nossos pecados. Nunca nada disso pode lavar os nossos pecados, nada pode nos purificar. Por isso, deixando todos os nossos métodos, jogando fora todas minhas boas obras, até eu nunca ter faltado no culto de madrugada, ter que jogar isso fora. até de uma forma difícil você ter ofertado o dízimo, você tem que jogar isso fora. Tudo que eu fiz, eu tenho que jogar fora, porque tudo isso é nada. O que Deus fez por mim, isso que eu tenho que aceitar. Jesus Cristo morreu na cruz por mim. O que Jesus Cristo fez por mim, Deus aceita somente isso. nós queríamos receber o perdão dos pecados pelo nosso esforço. Quando a gente vê o livro de Mateus, quando Jesus Cristo nasceu, os espíritos maus queriam impedir o trabalho de Deus. Por isso, a Maria e José, eles fugiram para o Egito. e eles estavam foragidos no Egito. E assim, rei Herodes, naquele tempo, falou para matar todas as crianças com menos de dois anos. Porque ele queria roubar esse lugar. Eles queriam matar Jesus Cristo. Jesus não veio roubar o reinado, o trono do rei Herodes, mas ele veio para nos salvar. Então, para lavar o nosso pecado, é só através de Jesus Cristo, não pelo meu esforço. Hoje em dia, muitas pessoas sabem que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. E tem que receber pela graça de Deus, perdão dos pecados e para o céu. mas elas não sabem aquilo que é importante. Elas querem receber a justiça e a salvação pela sua própria mão. Isso é rejeitar a Deus. Isso é não aceitar a Deus. Deus nunca olhando para as nossas obras falou que a gente é justo. Ele nunca falou que a gente é justo olhando para nossa obra. mas pelo contrário quando Deus falou que nós somos justos é olhando para Jesus Cristo na cruz que nos purificou que nos chama de justo. Olhando para Jesus Cristo para a cruz de Jesus Cristo que ele nos chama de justo. Por causa de Jesus nós somos justos. Então somente aceitando isso é que podemos receber a preciosa graça dele. Até a próxima. Até logo.